Nossa, meu olho tá verdinho, ó. Verde? Tá não? Cadê o verde? Ô, louco. Rapaz. Menina. Oi, gente. Venhamos responder algumas perguntas. Que eu postei assim bem no desespero mesmo, são duas da manhã. Nossa, a cara é de ser hora das três. Foi mal, gente. Aui. Aui. Para, eu não falo não é, menina. Louca. 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 Então, gente, vamos responder. Produção. Primeira pergunta. Qual é a maior... A produção já dormiu. A produção já tá dormindo aqui, gente. Qual é a maior qualidade e o maior defeito de vocês? Cada um respondeu. A gente não deu isso, não? É. É nem eu, não sei. É nem eu. A minha qualidade... Eu falo a minha? Eu falo a tua. Fala a sua e a dela e ela fala a sua e a dela, ok? Isso eu acho que é meio pessoal também, né? Tipo assim, você pode considerar uma qualidade sua que pra ela é outra. Ai, gente, eu não faço ideia, menina. Fala aí. O quê? Defeito ou qualidade? Não, a qualidade. Fala aí você. Gente, eu acho o Matheus muito alegre e tipo, ele é positivo e ele é muito esforçado. Eu falei isso nos meus stories já, que perguntaram o que eu mais admiro nele. E ele também é um ótimo namorado. Um namorado maravilhoso. E, defeito, ele é muito provoqueiro. Como ele é provoqueiro, gente? Nossa, que bruxo, hein? Ele gosta de me estressar. Tá, é, realmente. E tá. Luara Fonseca da Silva. Bom, eu tenho que ser o melhor namorado pra melhor namorada, né? Obviamente. É, qualidade, milhões, milhões, bilhões e bilhões. Mas, sei lá, acho que uma das principais, assim, é... Ah, sei lá. Não, você não consegue listar uma qualidade minha, gente. São muitas, amor, sei lá. Tu é muito batalhadora, eu diria. Guerreira. Guerreira. É, não, sério, é o mesmo, sem meme. É o meme da Juju. Tu é. Não vou falar palavrão, porque aqui é a Family Father. Tá, é. Ah, e o defeito, né? O defeito é que ela não gosta que eu... Ela é na cara dela! Ela fica aí. Ela não gosta. Ela fica com esse rosto lindo, que ela não quer que eu morda, que eu ame. Esse rosto fofo aqui. Não. Entendeu? Esse é o defeito dela. Só, mais nada. Gente, fica cheirando a baba. Eu não gosto. Ninguém mandou ser linda assim. Ser do joa. Tá. Próxima. Posso falar um defeito de uma qualidade de vocês também? Pode, pode. Porque eu tô aqui? Pode. É, vai. A tia vai... Quer ir uma coisa assim, meio sincera? É, a tia vai ser uma coisa mais pá. Vai. Qualidade da Luara. Rara. Raríssima. Raríssima. Raríssima e fiel. Muito fiel. Fidelidade. Não estou falando só de namoro. Estou falando de amizade. Sim. Ela é muito correta. É uma pessoa muito... Nossa, eu posso dizer que eu nunca fui... Ela nunca vai vacilar contigo. Sim. Até com as pessoas que vacilam com ela, ela... Eu sou trouxa. Proxa. Não, tu não é proxa. Tu não tem nada de proxa. É verdade. Não mesmo. Proxa não tem nada. Nunca fui, gente. Eu adoro. É um mulherão. Ela simplesmente... Ela tá lá que a pessoa na vida é dela. Mentira, mas eu... Ai, não sei. Às vezes bate aquela saudade. Ah, mas isso porque você tem bom coração. E aí você guarda as coisas boas. É que na verdade eu guardo em momentos, né? Tá, então Luara é fiel. Mateus. Eu conheço o Mateus há pouco tempo, né? Nossa, tia, esse pouco tempo vai durar há quanto tempo, Jesus? Ah, minha filha, eu conheço há 16 anos. Você, eu conheço... Ainda vai fazer um ano, né, filha? Não, sim. São meses. São meses, ó. Mas assim, o Mateus hoje, o Mateus de hoje, que pra mim a qualidade mais evidente que você tem, é um assim, vou fazer um pacotinho, tá? Olha que você tem qualidades incríveis que foi o que a Laura acabou de falar sobre você ser alegre. Tudo isso é maravilhoso. Mas uma qualidade que você tem que é rara. Você é calmo e sabe conversar. Isso é muito bom. Ele sabe conversar, gente. Ele é calmo. Ele é uma pessoa que ele ouve. Ele é gentil na conversa. Ele não é grosseiro. E eu não sei se é porque eu sou grossa e a Laura é grossa. Todo mundo aqui é grosso. A gente é pá, só na cavalada. Gente, assim, ó. Eu tenho aprendido muito. Primeiramente. Eu tenho aprendido muito observando o Mateus. porque ele, com a calma dele, ele faz a gente ouvir. Ai, ele é muito fofinho. Porque assim, ele e a Laura, obviamente, já tiveram funções, né? E assim, a Laura é... Tira o porrada e bomba. Ela nem é mais, né? Ela é o Godzilla no meio da discussão. E o Mateus, uma calmaria, assim. Até que ela até tá melhorando, né? Sim. Tá aprendendo. Tá aprendendo, sim. Eu tô aprendendo com você. Deixa esse provoqueirinho aí. Eu tô aprendendo com você, Teteuzinho. Tá? E agora... Os defeitos. Os defeitos da Laura... Ai, Jesus do céu. Chutei a câmera. Ah, o defeito é o maior que eu sou desastrada. Pelo amor de Deus. Não, isso não é defeito. Pra mim, que não é qualidade, eu tô doizada. Agora, o defeito da Laura, que eu acho mais evidente, é a impaciência. Que ela também melhorou muito. Ai, não sou mais tanto, né? Então, por isso, você melhorou muito. Mãe, meu pior defeito é a enrolação, né? É que também a enrolação não é um defeito. É, não é tão assim. É uma coisa que você mais se prejudica, né? Em paciência é mais forte, né? Também acho. Porque você já realmente seguiu e fica assim. E o do Matheus... Deixa eu pensar... Eu sou muito instável também, né? O do Matheus... Sim, gente, eu não tenho defeito. Calma, porra. Eu só tô pensando pra você não entender. É. Tópico. Coitado, gente. Beijosa. Beijosa. Capeta. Menina. Capeta. Então, gente, esse foi o vídeo. O Matheus, ele é um... Ai, não sei dizer, é um defeito do Matheus. Nossa. Ah, mãe, é ele. Então, um defeito, defeito mesmo. Tipo, ele... Ele... Não é tipo que ele fala assim, que nem ele ficar me dando susto com os negocês que ele faz comigo. Defeito, defeito. Qual que foi o defeito que você falou dele, filha? Que eu fico provocando. É, então, tá vendo? Não é um defeito ruim, assim. Viu? Não é um defeito ruim, assim. Já sei um defeito que não é ruim, mas que pode ser muito ruim. Que também eu vou fazer um combo, um pacotinho. Hum. Quando a ingenuidade dele... Hum. Vira sonsice. Ele é sonsu. Ele consegue transitar entre a ingenuidade e a sonsu. Olha ele. Vocês tiveram a saudade, ó. Olha ele sendo descoberto, ó. Você consegue, querido, transitar entre a ingenuidade e a sonsu? Às vezes, gente, eu fico com raiva, porque eu sei quando ele tá sendo sonsu e quando ele tá... Ela não sabe nada. Ah. Ah, então você é mais sonsu do que eu achei. Porque eu nunca sou sonsu. Ah. Tá sendo nesse momento. Vou chorar. Não, ó. Oi, meu sonzinho. Mas, assim, a vida tá aí, né? Pra vocês melhorarem os defeitos de gostei. Às vezes eu tô, assim, na gota do ódio, gente. Na minha impaciência. E esse menino vem de salsice pra cima de mim. Pra cima de mim? Aí eu fico o dobro. Ai, eu não sei. De impaciência. Eu não sei quando, gente. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Coitada. Vocês estão sempre juntos. Não enjolando o outro. Ai, eu enjoo essa garota aqui, ó. Vou embora, sabe? Não aguento mais. Olha, eu não, gente. Tchau. Na verdade, a gente chora quando tem que ir embora. Não, é a parte mais triste, né? Sério. É muito triste. Tipo, de chorar mesmo. E é muito ruim o começo. Tipo, quando ele volta. Porque ainda tá muito recente que a gente se viu. E ainda vai demorar muito pra gente se ver de novo. Então é a pior coisa. Porque ele tá com muita saudade. É, porque ele volta pra casa dele, no caso. O gay também. Assim, é muito ruim, gente. Sério. É péssimo, péssimo, péssimo. É o pior. Sério, você fica tipo... Poxa, eu devia ter dado mais um abraço. Sei lá. Sério. É péssimo. Péssimo. Gente, ele mandou uma foto da última vez. Que ele tava com o rosto assim, ó. Nossa, o meu rosto tava assim. Muito encadinho. De chorar. Juro. Tava assim, enxadaço. Enxadinho foi pouco. Eu usava um pão de queijo. Você, posso a próxima? Pode, pode. Vocês têm algum sonho juntos? Tipo, algum sonho que vocês querem realizar juntos? Muitos. Né? Mas eu acho que o que a gente mais fala é o do casamento, né? Casar no Havaí. A gente vai casar na praia, gente. É, mas tem muitos, né? Tipo... Viajar junto também. Viajar o mundo. Ter a nossa casa. Ter a nossa casona. Casona. Ter meu jipe. Não sei o que... Que carro que você quer ter, amor? O seu jipe. A gente vai ter uma Kombi, né? Não vamos, não? Uma Kombi. Não sei, vamos. Ah, tu fala tanto da Kombi. Eu? Ah, não. Eu vou ter um Porsche no... Quando eu era criança, aqueles negócios de Facebook, sabe? Que eles jogam... Você fala da Kombi sim, agora. Que ela é da praia. Fala mesmo. Enfim, quando eu era criança, o joguinho do Facebook falou que quando eu crescer eu vou ter um Porsche. Então eu vou ter um Porsche. É sério. Cadê a coisa? E... Esqueci. Isso aqui. Tá. Ah, também acho que um sonho nosso seria ser desflopado no TikTok. Lindo de desespero. Pega o meu. O músico que ele vai tocar. Nossa, não. Por favor, que eu ia ser um cocôzinho. Tá bom, amor. Tá bom, tá bom. Tá bom. Próxima. Menina, você ou... Que linda. Calma, o que mais? All right. Gente, você vê enquanto a produção não lembra. Sim, será que eu vou contar um segredo. Vou contar um segredo. Ok. Vou contar um segredo. Ó. Acha bem, ó. Que quando eu puxo aqui, ó. Ó o que que rola, ó. Vou achar que eu tenho o dente sujo por causa do negócio da parede. Ah, não sei fazer, mas fica uns espinhinhos. Uma da hora. Tenta aí em casa. Tá, é... E aí? E aí? Como foi o pedido de namoro? Jesus Christ. Então, gente. É... Eu acho que isso é uma pergunta, assim. Que eu tenho que fazer um vídeo sobre, então... Vou falar só um pouquinho... A outra tá colocando o pé aqui na frente. Enfim. Eu vou falar só um pouquinho que... Claro. Então, tipo... Eu tive que demorar bastante pra... Realmente pedir em namoro. Mesmo a gente ficando por um tempo. Porque a Lu tinha as suas inseguranças e afins. Bom, a gente explicou mais ou menos no vídeo do canal da Lu. Então, vamos lá ver que a gente fala melhor. Mas a gente ainda vai fazer um vídeo contando como foi o pedido. Que, sério, foi maravilhoso. Em todos os sentidos. Tipo... Sério. O Matheus, na hora de abrir a caixinha, ele quebrou a caixinha. Para. Ah, não vou colocar no vídeo isso. Porque tu deu um mega super spoiler, né? Não, esse já não. É, próximo. Porque as pessoas vão ficar curiosas também como é que foi. Não tem problema falar isso. Ah, então fala de novo. Foi assim mesmo, Matheus. É assim que... Tá, gente. Foi isso, então. Então finge que eu não falei que não era pra agora ter falado. Gente, eu não sei o que tá dando. Juro, juro. São duas e meia da manhã. Ela tá assim, ó. Eu fico doidada de madrugada. Eu dou um zumbiêla. Eu vou aproveitar pra... Ai, ela é doidinha. Tô descer lepe. Tô descer lepe. Eu mesmo. Vou aproveitar pra fazer uma pergunta. Pro que serve pros dois. Agora que vocês já se conhecem de forma mais íntima, o que que você descobriu que a Guara tem? E o que que você descobriu que o Matheus tem? Calma, cara, faz isso de novo. Parece um formato de um vinho. Olha. É? Vamos começar a ver. O que que vocês descobriram do outro que vocês nunca imaginariam que o outro seria? Nossa. O que, Matheus? Tem várias. Sei lá. Eu nunca imaginei que ele ia ser todo envergonhado assim, pessoalmente. Eu nunca imaginei que o Guara ia ser tão trashira assim. Obrigada. Né? A Guara tem a ver com o perfil que as pessoas acham que ela tem? Nada a ver. Magaceira pura, né? Magaceira pura. Maravilhosa. Sério. Eu amo. Eu amo tudo. Tudo, tudo. Aham. Mas eu já falei, né? É, já falou. É, tu tá toda... Eu elogio isso que a gente tá falando. Ah, não entendi. Não, não tem nem nem. Como assim? A gente tá falando... Não, Guara, que eu sou bagaceira. Bagaceira, trash. Tu não é bagaceira de pé ou... Tu não é um bagaço. Tu é bagaceira. Tu gosta do trash. Do tosco. É, a Guara é... Não é bagaço da bagaço da lá. É da zoeira. Tu é da zoeira que todo mundo vê assim. Ai, loirinha, branquinha, não sei o que. Tu é da... Ai, aquele fato de maravê, a menina é pura... Pura trash. Pura boceira. Tá. Próximo. Ai, eu tenho o dedo no ar. O quê? O que rolo aí? Eu tenho o dedo no meu olho. Menina. E você, do Matheus? Ela falou já que não esperava que eu era envergonhada, assim. E assim. Tipo... E eu também não achei que ele... Ai, eu achei que ele ia ser super assim. Ai, me acho, sabe? Super me acho. E ele, assim... Tem momentos, né? Mas ele não é aquela pessoa que, tipo... Ai, eu me acho foda, sabe? Ai, não sei explicar, gente. Sabe... Eu sou na medida. Homem que fica querendo desaparecer pra mulher e fica... Ai, eu sou foda, não sei o que. Eu achei que ele era meio assim, não sei o que. Eu descobri que ele não vai. É. Ele é totalmente contrário. Ai, gente. Essa pergunta eu faço questão de fazer. Que até eu quero saber, entendeu? Porque é tanta coisa que eu leio na internet que eu já tô até confusa. Saber qual que é a verdade. Tanta coisa que eu leio. Vocês têm... Privacidade de verdade, gente? Gente. Muita. Tipo, muita. A tia Fabi, tipo... Acho que é a gente que corre mais atrás dela do que... Ele dá. Gente, é muito real. Tipo assim, às vezes a gente tá na sala, sei lá, vendo sério, alguma coisa assim. A gente fala, ai, vamos chamar minha mãe. Falar o que é com a gente. Porque, gente, a gente gosta da tia Fabi. Sério, é muito engraçado a gente junto. A gente ri demais. Sério. E a minha mãe ensina a gente a fazer as coisas de casa. Sim. Mas a tia Fabi dá muita privacidade pra gente. Tipo, muita mesmo. Ela às vezes que fala, ai, sai do meu cu. Vocês não tem que ir pra... Sim. E tipo, ela nunca... Desde o primeiro iJob, da primeira situação, ela nunca, tipo... Não ajudou a gente, sabe? Tipo, ficou... Tentou atrapalhar. Ao contrário, né? Pelo amor de Deus. Ao contrário. Pelo contrário. Ela mandando o povo ir dormir pra ficar só eu e sua loara. Era eu que tinha... Era exatamente isso. Eu tinha tirado o povo da sala que ficava todos os iJobbers aqui. Porque eu chegava de noite, eu ia pro meu quarto. E aí ficava eles rondando aqui. E eu sabia que os dois já eram engasgados. Eu falava assim, meu... Eu falava, vai, gente, vamos lá. Cada um vamos pro seu quarto, não sei o que. Deixava eles na casa. Então, é. E a gente se dá super, super, super bem, gente. Sério, a gente tem muita sorte de ter... Eu tenho muita sorte de ter uma sogra que nem a tia. E eu, uma mãe maravilhosa. Sim. Te amo com vocês. Te amo. Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender. A minha casa, não sou só eu, a Loara e o Matheus que tá aqui, né? Tem uma funcionária que mora com a gente, que é a Gi. Tem o meu marido, gente. Eu sou casada. Então, a nossa vida vai muito além do que aparece nas redes sociais. Eu tô sempre aqui. Por quê? Porque além de ser mãe da Loara, eu sou produtora da Loara. E pra quem não sabe, também sou do Matheus. Porque o Matheus é da agência. Então, eu trabalho com ele também. Tem a melhor produtora assim. Tá? Então, assim, eu trabalho com ele. Eu trabalho com o pessoal do E-Job. A gente tá com outros agenciados agora. E quem cuida da parte de produção da agência sou eu. Então, eu trabalho com eles também. Pra quem não sabe, tá aí a novidade. Sim. Fazer uma última aqui. É uma que eu já sei a resposta, mas já que tem aqui, vamos fazer, né? Ah. Se vocês tivessem que se casar hoje, com 16 anos, ou não se vê nunca mais, o que vocês fariam? Óbvio que a gente ia casar. Ai, gente, verdade. Ai, não vou mais ver ela, né? Gente, por mim, não precisa da pergunta, não. Eu já queria casar, já. Vamos? Vamos. Então, bora. Então, gente. Ai, essa ia ser boa, essa é boa, essa é boa. Que eu acabei, eu falei que era a última, mas eu vou fazer mais essa. Que colocaram aqui. Vocês têm vergonha de se beijar na frente da tia Fabi? Ó, gente. A gente não fica também, né? Assim. Não, tipo assim, depende. Beijar. Isso. Normal. Acho que, tipo, né? Não tem problema, né? Igual eu do meu marido também, né? É, acho normal pra todo mundo, né? Mas a gente nunca se beijou na frente, tipo, beijar, beijar na frente de alguém, né? Óbvio. A gente tem um negócio de ciência, né? Não é aquele casal que tu vai no cinema, tu escuta só o... Ai, Maravilha. Sabe? Dos beijos, credo. Eu, hein? Mas a gente tem... Tipo, a gente não, né? O Matheus tem essa maneira de ficar me lambendo, mas... Ah, não. É só na zoeira também. Não, não, não. É fome. Para! Já falei que eu não gosto, gente. É por isso que eu gosto de lamber lá. Então... Enfim, gente, é isso. Mas o cabelo... Espera, assim, por quê? Ele quer namorar comigo? Aí a gente vai namorar! Ah, então. Ah, foi... Tá bem? Para. Tá. Gente, acho que foi isso, né? Foi isso? Produção dormiu... Menina, essa mão babada aí. Tô te imitando. Cheiro de baba da Luara! Gente, às vezes eu tô, tipo, vai... Esse sofá que eles estão... É um sofá grande, né? Aí eu tô deitada ali no sofá... Com eles, né? Tipo, cada um vendo uma alguma coisa. Aí eles começam a se atacar. Se fazer com as minhas... Do nada, eles estão praticamente me soterrando. Os dois estão indo para cima de mim. E eu falo... Sai! Então, gente... O que rola é que, assim... A Luara é minha filha. E o meu gembo, para mim... Ele tem o mesmo... A mesma intimidade também com a minha filha. Aqui no dia a dia, gente. A gente convive. Então, é óbvio que a gente vai sentir a vontade. Os vídeos... Eu nunca entendi os vídeos do povo que postam, tipo assim... Eu imediatamente saindo da sala, quando vejo que minha mãe tá chegando. Tipo... Exato. A minha amizade com a Luara é uma amizade que não é de hoje. Então, assim... Não teria nexo a não ser amiga do meu gembo. Óbvio que eu vou ser amiga do meu gembo, gente. Somos muito. Não tem como. Né? E assim, a gente ainda é parecido demais. Ainda tem isso também? Sim, a gente é muito parecido. A gente é parecido, a gente é boa, a gente dá risada com as mesmas coisas. Então, a gente se dá bem. É natural. E a gente tem intimidade. Então, eu super entendo que as pessoas não estão acostumadas com isso. E que elas achem que isso é estranho. Muita gente acha, nossa, mas que estranho é essa mãe que está ali junto ou que filmou. Não, não é estranho, gente. Eu trabalho com eles e nós somos muito amigos. Normal. Sim. Parabéns pra nós. Nossa. Desejo mesmo para nós. Minha fome está tão grande que eu olhei pra isso aqui rápido e eu achei que era um pacote de bolacha. Surpreendo, porque eu comi todas as bolachas. Acabou. Eu não comi nenhuma. Vida fit. Ó, vamos, antes de encerrar, vamos fazer a capa aqui. Please. Mini coração. Calma. Não, pera. Como vai ser a capa, gente? Não sei. Tá, fiz a capa, gente. Foi isso. Linguinha, colinguinha, colinguinha. Linguinha, colinguinha. Foi. Nossa, doeu até o meu olho ali. Tá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. É isso aí. Compartilha. Comenta aí nos comentários que eu vou estar olhando. É isso. Até o próximo vídeo. Depois vamos ver o vídeo da Lu. E é isso aí. Tchau, galera. Tchau. Gente, para aí, pera aí, pera aí. Uma pausa para enaltecer o quanto o Matheus já está mais desenvolvido. E... Tchau. Parabéns. Tchau. Tchau. Ai, cosquinha.